Olá, o Boletim Direto da Notícia já está no ar. No Amazonas, mais de 10 mil pessoas são portadoras do vírus da AIDS. E para evitar que este número aumente durante o período de festas, as campanhas de prevenção à doença e sexualmente transmissíveis vão ser intensificadas. Esse senhor tem 60 anos. O maior medo dele é o preconceito. Há 16 anos, ele viveu o momento mais crítico de sua vida, a descoberta de que era portador do vírus da AIDS. Foi o fundo do poço e tudo parecia não ter saída. Foi um choque para mim, mas teve um pouco de preconceito na minha família. Mas, felizmente, eu pensava que eu ia ficar só um ano de vida, né? Eu estou em preferência de 16 anos. Mas do lado de fora, dos pensamentos negativos, existia a solução. Eu moro só, né? Eu sei, praticamente só. Mas eu faço tudo a atividade como se fosse uma pessoa normal, né? Então eu faço o meu café, lavo roupa, faço comida, faço tudo. Segundo o Ministério da Saúde, em média, 230 pessoas morrem de AIDS no Amazonas todos os anos. O desespero também poderia ter levado o Edson a fazer parte dessa triste estatística. Na luta pela vida, ele criou uma rede solidária a portadores de HIV AIDS. Principalmente na época do Carnaval, né? É que as pessoas acham que a AIDS não existe, né? E a AIDS está aí, ela não está escrita na cara de ninguém, na testa de ninguém. Então o que eu passo para a população é justamente para que ela possa estar se cuidando. De acordo com dados do Ministério da Saúde, de 1986 a junho de 2013, foram contabilizadas aqui no estado do Amazonas mais de 10 mil pessoas com o vírus da AIDS. 89% desse número está na capital Manaus. Durante o Carnaval, a preocupação das autoridades de saúde talvez seja maior do que essa avenida. Não só com a AIDS, mas também com as demais doenças. E são muitas que podem ser adquiridas durante o sexo sem camisinha. Herpes genital, hepatite B e C, pediculose pública e as mais recorrentes, gonorreia e sífilis. Uma que se destaca é a sífilis, que é uma doença que, apesar de ser prevenível e curável, é ainda uma doença muito frequente na nossa população, principalmente nessas épocas. Para ajudar a prevenção, o governo irá distribuir cartilhas de orientação sexual durante o período do Carnaval, além de 1 milhão e 200 unidades de preservativos. Prevenção de qualquer doença sexualmente transmissível se faz com sexo seguro, que hoje a ferramenta mais eficaz é o preservativo, é o uso da camisinha. E olha só, se você está pensando em desfilar em alguma escola de samba, ainda dá tempo de escolher uma fantasia. E o melhor é que em várias escolas, elas estão com preços promocionais. Isso mesmo. E o motivo para a baixa nos preços foi justamente a interdição do sambódromo no último dia 12. Por conta disso, muita gente ficou na dúvida se haveria desfile e preferiu não comprar antecipadamente. Por isso, integrantes das agramiações afirmam que ainda há muitas alas com fantasias disponíveis. Então, se você já decidiu a escola que vai descer, é só ir até a quadra da agramiação e escolher a sua fantasia. Eu sou Luísa Simões e este foi o Boletim Direto da Notícia. Record News, a líder em notícias. Record News, a líder em notícias. Legenda por Sônia Ruberti